Vamos construir um raciocínio aqui, tá, cara? Eu preciso de você aqui comigo. Pô, eu tô muito aqui, velho. Tu tá dentro aqui da conversa, cara? Eu às vezes até esqueço que a gente tá vivo. Eu tô até preocupado com o Darwin. Eu esqueço que a gente tá vivo. O cara não tá aqui, cara. Eu tô com 98 batimentos cardíacos, cara. Eu tô acelerado. Pô, esse cara é agoniado com isso. Eu tô agoniado por ele, velho. O cara devia tá mal, né, velho? Ele tá maluco. Pensa assim, ó. Me acompanha aqui, Fermento, tá? Tu tem como abrir o... O PowerPoint aí? Bota aí no PowerPoint. No PowerPoint, não. No Pint, onde você escreveu aquele volto já. Ele vai desenhar. Vamos dar uma aula aqui agora. Não sei se a galera tá curtindo isso aí. Tem alguém assistindo ainda, meu? Ah, então tá bom. Então tá bom. Escreve aqui, ó. Escreve aqui, escreve aqui. Bem aqui, ó. No meu dedo. Escreve. Filogenético. Filogenético. Mais pra baixo. Bota aqui embaixo, no meu dedo aqui, ó. Isso. Filogenético. Aí aqui, ó. No meu dedo. Ontogenético. E aqui, cultural. Tá. Tá. Agora aqui, assim, ó. Você vai colocar... É... Ô, coitado. Ele tem que olhar pra cá, pra lá. É. Aí você vai colocar... Deixa eu pensar um jeito fácil de entender isso. Você vai colocar... É... Variabilidade. Bota mais pra cá um pouquinho. Bota aqui, ó. Escreve e depois arrasta. É, depois você arrasta. Então lá, lá no lado. Bota... Não muito pra lá, um pouquinho mais pra cá. Coloca interação com o meio. E lá no cantinho, coloca perpetuação. Isso. Ó. Isso daqui, cara. São três níveis de seleção de comportamento. Tá. Isso aqui eu ensino numa aula lá no RD. Na aula de livre-arbítrio. O que que quer dizer cada um? Ó. Filogenético é basicamente a parte mais morfológica e fisiológica. Tá. Ontogenético é o comportamento. E cultural são as culturas. Tá. Já vou te explicar. Cada um desses itens vai ter uma variabilidade de resposta. Eu já vou explicar. Vai ter uma interação com o ambiente e uma perpetuação. O Darwin explicou isso aqui. Então imagina. Imagina que lá na ilha de Galápagos, onde ele tava estudando os pássaros lá dele, tem um ambiente, tá? Onde o solo da ilha é uma ilha lá isolada e o solo da ilha é um solo úmido. Um pouco mais úmido. Cara, geneticamente falando, vão nascer de forma aleatória vários pássaros com tamanhos de bicos diferentes. Micro variações. É. Vai ter um que vai ter um bico mais assim, vai ter outro que vai ter mais assim. Pra me xingar, velho. Assim como a gente nasce com narizes diferentes, tá ligado? Vai ter um pássaro com o bico mais longo, outro com o bico mais duro e etc. Então vai ter uma variabilidade. Tá. Tá. Ou seja, vai ter vários pássaros com vários bicos. Depois dessa variabilidade, tem uma interação com o ambiente. Então aqueles pássaros com bico um pouco maior, já que o solo é úmido e às vezes a semente tá lá no fundo, porque ela desceu com umidade, né? Imagina um tipo um lodo, um pântano assim. Ou aquele pássaro que tem uma patinha mais alta, que consegue ficar mais alto e entrar até um lugar que é mais fundo. O pássaro mais baixinho já não consegue. Essa interação com o meio vai ditar se o pássaro vai sobreviver ou não. Aqueles com os bicos mais longos e mais altos vão conseguir se alimentar, vão transar e vai ter uma perpetuação pro meio da genética. O Skinner, o Darwin falou isso, cara. A gente não é o mais evoluído que sobrevive. É o mais adaptado e que consegue reproduzir. Ponto. É isso aí, cara. Tá. O Skinner, ele falou a mesma coisa com o comportamento. Ele falou assim, você tem uma variabilidade comportamental, então digamos que você vai na casa do seu sogro. Você não sabe como é que ele é. Sua namorada não falou como é que ele é. Se ele é um cara mais preconceituoso, às vezes um cara preconceituoso com as tatuagens e tal. Às vezes ele é um cara que não curte muito o podcaster. Você não sabe como é que ele é. Você é um cara que faz muita piada, às vezes um humor ácido. Às vezes você não sabe como é que ele funciona. Tu vai chegar lá e tu vai ter uma variabilidade de comportamento. Tal qual os bicos dos pássaros. Só que não vai ser morfológico, vai ser de comportamento. Vai fazer uma piadinha aqui, vai sentir. Então, essa variabilidade de comportamento vai ter uma interação com o meio. Aquela interação vai dizer o que tu vai perpetuar ou não. E essa perpetuação, em vez de ser genética, vai ser via neuroplasticidade. Você vai armazenar no seu cérebro, que vai lembrar no seu cérebro... Cara, e aí tem a cultural, que é a mesma coisa. Você tem uma série de culturas. Imagina que existe uma cultura onde, quando a criança nasce, tem que cortar os pés dela. Mas essa ontogenética tá muito ligada com a cultural. Muito ligada. Todas elas se influenciam. Todas se influenciam. Imagina a cultural. Você tem diversas culturas e uma cultura lá da tribo amazônica, quando nasce a criança, você corta o pé da criança por alguma coisa. Pô, vai ter uma interação com o meio. Talvez a interação de cultura, a cultura que corta o pé da criança, talvez não se perpetue, né, cara? Ou você tem uma regra na cultura. Ó, você não pode fazer sexo até os 50 anos de idade. Talvez você não perpetue filho, porque vai morrer antes e tal. Então, você vai ter uma variabilidade de cultura, uma interação com o ambiente e uma perpetuação. Ou não. Só que a perpetuação... Ou não. Mas a perpetuação, quando ocorre, é pela linguagem. Como assim? Linguagem. Ah, tá, entendi. A cultura se reproduz pela linguagem. Você tem que ir na missa todo domingo. Caralho, que visão foda. Onde é que tu ensina essa porra, pô? Eu ensino na aula do livre-arbítrio. Caralho, eu não vi essa porra, velho. Lê lá, cara. Tá lá no RD. Só que daí eu desenho tudo. Acho que eu escutei tanto aqui que eu não decidi não ver a aula, velho. O desenho bonitinho. Assiste, cara. É isso aí que eu ensino lá. Meu Deus, que delícia, velho. Essa aula é muito subestimada. A galera, às vezes, não assiste por achar que é mais do mesmo. É isso aí que eu ensino, cara. Só que pensa, velho. O Darwin descobriu isso aqui, cara. E já ficou maluco. Por isso, isso é morfo genético. Cara, ele descobriu assim, meu, pega uma série de organismos, joga no ambiente, aqueles mais adaptados vão sobreviver. Por exemplo, borboletas pretas. Na Revolução Industrial começou a surgir borboleta preta, porque a copa das árvores e o tronco começou a ficar coberto de carvão. Mas não é que do nada nasceram borboletas pretas. Elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Só que uma borboleta preta numa copa de árvore branca, num tronco mais esbranquiçado, cinza, ou numa copa verde, o passarinho vê ela. Agora que a copa da árvore tá preta, ela tá num ambiente onde ela tá camuflada. Mas ela sempre existiu. Só que agora a interação com o meio foi favorável a ela e ela consegue perpetuar a via genética. Cara, mas isso foi uma coisa que a gente conversou uma outra vez. Mas pensa, cara. Só pensa assim, ó. Cara, como é que o cara me descobre isso, velho? Em 1800 e lá bolinha? 1700 e lá bolinha? E aí vem o outro cara que é o Skinner e o Skinner diz nos papers. Cara, o Skinner é tão foda quanto o Darwin, na real. Só que ninguém nem tá ligado. Não, todo mundo sabe. Não, tu tá ligado. Sei lá, velho. Eu não tava ligado. Aí pensa assim, o Skinner ele fala nos papers. Tem um paper dele. Bota aí, diretor. Mas o Skinner tipo... Select by consequences. Select by consequences. O Skinner é muito ligado na teoria do Darwin também. Ele cita, cara. Ele fala tal qual ocorreu... Foda, velho. Tal qual ocorreu com a seleção morfológica, o comportamento é selecionado pela sua interação com o meio e suas consequências. Ele publicou esse paper na Science em 70 e... Em 81. Olha o título do artigo. B.F. Skinner. Seleção por consequência. Cara, esse paper eu acho que é o mais genial que eu já li da história, velho. Cara, que delícia. Eu tô com vontade de chegar em casa e ler isso. É muito bom, porque ele fala assim, ó. A consequência do seu comportamento vai selecionar o seu comportamento. Só que a perpetuação, em vez de ser genética, é neuroplástica. É por isso que o ratinho, quando eu boto ele lá em cima no negócio e ele desce e ele toma o choque, se no outro dia ele não lembra, a consequência daquele comportamento não vai mudar nada. Exato. Porque não foi perpetuado via neuroplasticidade. Ou seja, teoricamente falando, se você não lembra e não registra memórias, você não é nada, cara. Porque você vai voltar e vai cometer o mesmo erro sempre. Olha que louco, velho. Não, é absurdo. Por isso que eu digo o Skinner... E o Skinner cita. Skinner é muito pica. É muito pica, cara. Ele era... Cara, ele era tão inteligente, velho, que ele não tinha com quem conversar. Cara, mas assim, ó. Não parece que existe um desequilíbrio entre... as três óticas ali da seleção que tu botou, que tem a filogenética, a ontogenética e a cultural. Não parece que hoje, do jeito que evoluíram as coisas, existe um desequilíbrio em que a seleção natural, ela ainda acontece, né? Eu tinha essa percepção errônea de que ela não acontece no contexto atual, só que ela precisa ser observada muito de fora. Só que parece que essa dinâmica mudou muito, assim, tipo, com, sei lá... O que que eu vou te dizer? A filogenética... Ó, tem uma galera que fala que existe uma... A gente burlou a seleção natural na medida em que, por exemplo, a gente faz cesárea. Isso! Isso! Pra aquela galera com a cabeça maior que ia morrer tanto a mãe quanto o bebê, a gente permite a nascimento. Só que, cara, ainda assim é uma seleção, porque tu pode ter um pouco mais de dinheiro e no médico melhor, às vezes você não tem dinheiro e não vai, ainda assim as suas habilidades estão sendo, de certa forma, selecionadas. Mas a gente filogeneticamente, muito provavelmente, tá evoluindo, porque, tipo, o avanço da medicina faz com que a seleção filogenética seja mais fraca. Tipo, hoje a pessoa que tá com uma doença, ela não morre, ela se trata. E ela, se ela morresse antes de se reproduzir, ela não tá perpetuando, entendeu o que eu quero dizer? Entendi, entendi. Mas é que ainda assim, cara, é uma... No macro a gente tá conseguindo seguir com a nossa evolução. Sim, obrigatoriamente sim. É que é impossível ver, né? E aí existem outras coisas, cara. Por exemplo, olhando por essa ótica, por que os transtornos mentais ainda existem? Tá ligado? Porque eles foram úteis em algum momento. É, em algum momento, é. E às vezes, alguns componentes do transtorno mental fazem a pessoa ter mais libido, ela reproduz mais. Sim. Mas esse que é o problema da seleção... Mas tem alguns transtornos psiquiátricos, neurológicos, psiquiátricos, que muitas vezes levam o sujeito a ter um déficit comportamental tão grande que ele nem reproduz. Por exemplo, alguns espectros do autismo. Ele... Aí você fala, por que a seleção não levou esse comportamento, esse transtorno a parar de existir e as taxas continuam igual ou aumentando? Você tem alguma hipótese? Tem uma... Eu... Eu brincadeira. Tem uma ideia, tem uma ideia de... Do porquê isso acontece, que segue uma lógica de um fenômeno que ocorre nas reprogramações de DNA e nas sínteses de proteína na célula, chamada de síntese proteica de novo. De novo é o nome, não sei porquê. E parece que quanto mais velho for o pai, mais ocorre essa taxa de síntese proteica de novo no testículo e aumenta a chance do filho desenvolver algum tipo de autismo. Por quê? Porque você tá passando uma cópia meio errada ali, que não deveria tá passando... Deu um erro no... Imagina se você... Imagina que o material genético é isso daqui. É que talvez biologicamente a hora da gente fazer filho é, sei lá, 20 e poucos anos... Talvez sim, talvez sim. Meter pra dentro e... Talvez sim. Porque quando você vai ter filho com 40 e pouco, existe uma chance maior de... Não é que todo mundo vai acontecer, mas tem uma chance maior. E essa é uma das explicações do porquê que existem ainda esses transtornos. Então é de uma pessoa que não tem, passa por uma que vai ter. Saca? Mas cara, assim, quando eu olho esse bagulho, velho, eu li A Origem das Espécies, o livro... Cara, é foda, velho. Você olha e fala, meu, não é possível, cara. Puta, velho. O Skinner tem um chamado... É... Tem um que é o mito da liberdade, que ele fala sobre o livre-arbítrio, que é fantástico. E tem um que é sobre o behaviorismo. Cara, você fala assim, não é possível, cara, que esses caras tinham essas ideias, meu. Cadê os caras de hoje? Eu fico pensando, cadê os caras de hoje, velho? É pirocudo igual esses caras, velho. É que hoje é grupo, né? Aquela coisa que tu falou, né? Tipo, é... Grupos de pesquisa, né? Tipo, o conhecimento é muito... Cara, eu acho que naquela época o povo era mais focado, velho. É, hoje em dia é mais difícil. Será que vai ter um Darwin, de novo? Será que vai ter um Newton? Será que vai ter um Einstein? Cara, uma coisa... Eu não sei nessas áreas, mas uma coisa eu tenho certeza. Na música, nunca vai existir melhores do que os caras que já existiram na música clássica. Tipo, o nível de... Por que você acha isso? Porque o nível de complexidade do que eles criaram, cara, rege toda a música que existe hoje em dia, cara. Tipo, não tem como. Nunca vai existir. Ninguém vai conseguir avançar. Ninguém vai superar. Ninguém vai ser maior que Chopin, Beethoven, Tchaikovsky. Não tem como. O nível de... Aquilo ali já foi o auge de complexidade que é possível atingir. Porque, cara, os caras, eles nasciam com dois, três anos de idade e eles estavam num piano, cara. Mas é isso que... Mas eu tô falando com esses malucos, velho. É isso que... Que, porra, os caras destruíam um livro atrás de livro. Não tinha internet, não tinha... Não tinha. Porra. Talvez tenha uns loucos lá no Japão, lá, enfiado, cara. Talvez tenha, né, cara. Porra, mas é muito foda, velho. Muito foda. Tá merda, velho. Muito foda. Eu adoro esses malucos. Aí, hoje, o que a gente vê, por exemplo... Mas, só que a música, ela é de certa maneira finita, vamos dizer assim. Tipo, ela é infinita, mas ela... Tipo, essa barreira de conhecimento, ela é infinita. Tipo, pode surgir um próximo cara muito foda que mapeia uns quartos dentro do cérebro. Interação absurda. A música, na minha ótica, o que os caras mapearam e criaram de melodia, harmonia e complexidade musical... Tipo, cara, hoje o pop usa, tipo, 0,005% pra fazer uma música que explode da Anitta, tá ligado? Aquilo lá, pra mim, já foi. Tipo, não tem mais como voltar. Entendi. E até ruim que as pessoas nem estão acostumadas a consumir aquilo, tá ligado? Não, e provavelmente a pessoa que consome não sabe o quão difícil foi fazer aquilo. Não, tá maluco, velho. Aquilo ali é irreal, velho. Porque o cara pensa, cara... Mano, tipo, tu deve se deparar com aquele vídeo do cara falando... Tu tem que ter bril. Como é que alguém escreveu um bagulho que eu não consigo entender? Do Clóvis. Cara, o que os caras fazem na música, às vezes, é mais distante do que esses conhecimentos, tipo, eu me sinto que se eu estudar pra caralho, eu vou conseguir ler um artigo muito pica, velho. Eu sei que tem música que se eu passar os próximos três anos estudando aquela música, talvez eu não consiga tocar. Imagina compor. Caralho. Tá ligado? Tem música que se... Tipo, tem música que é tão complexa de tocar, cara. Se não pegar uma criança que ficou sete, oito anos estudando piano, doze horas por dia, não vai ser capaz de tocar, cara. Por isso que eu digo, na música é uma parada... É absurdo, velho. É absurdo, velho. É loucura, cara. É insanidade, velho. É. Eu acho fantástico, assim, cara. Eu... Pô, e você via, né, cara, esses caras, biblioteca desses malucos, e eles estudavam meio que tudo, né, cara. Física, eram os caras meio... O Skinner... Leonardo da Vinci, sei lá. É, é. O cara é médico, inventor... É, exato. O Skinner estudava muito biologia, acompanhou Darwin demais, assim. O Skinner morreu, acho que, em 94, 95. O que esses caras tinham na cabeça diferente? Tu acha que tem a ver com essa questão das distrações do mundo moderno? Cara, eu acho que sim, velho. Eu sei que isso parece... Pô, mas é só focar uma cara. Era um ambiente diferente, cara. Os caras só faziam isso, velho. Só faziam... O Freud, por exemplo, o Freud parou de fazer sexo, sei lá, com que idade. Não tinha interesse nisso. O fogo dele era estudar, tá ligado? Gostava de estudar. O Skinner, meu... Conversava com duas, três pessoas porque ele não conseguia conversar. As pessoas não entendiam o que ele dizia, cara. Uma peça. Uma peça, velho. Não é, cara. Coitado do cara, meu. Cara, você tem um bagulho que você não consegue e as pessoas não entendem. Você tenta explicar e as pessoas não entendem. Mas tu não sente isso às vezes? E é difícil, viu, cara. Entender o behaviorismo de verdade é muito complexo. Puta, maluco. Porque pra eles... As coisas que nós conversamos hoje... Cara, é tudo... Não, mas isso daqui foi... A gente arranhou a superfície, cara. Pra ele é... Tudo é ambiente. Você é ambiente. Tudo é comportamento. Pensamento é comportamento pra ele. Emoções são comportamentos. Imagina eu fazer um podcast com um louco desse, cara. Eu acho que... Ah, cara, não dá, velho. Eu acho que... Eu acho que você ia... Talvez você ia... Não, eu quero tomar nunca. É, acho que você ia falar... Meu, esse cara tá viajando, velho. Tá me zoando aqui. Não é possível ir falando umas bostas aí que ninguém entende. Acho que você ia desanimar. E é assim que provavelmente acontecia, cara. Acho que eles não tinham trocar ideia. Devia ser no meio acadêmico. Tá, e hoje... Que sofriam umas palcas. Pô, cara, o Skinner ensinou dois pombos a jogar ping-pongue, tipo, no laboratório dele, tá ligado? É um vídeo. É, os caras são... Pensa naquela época, velho. Porra, hoje o cara... O cara ensinou dois pombos a jogar ping-pongue, tá ligado? Vai se foder, velho. Os caras são uns doentes de caralho. Cara, tem um cara que eu sigo na internet que ele ensinou um gato a fazer xixi no vaso, velho. Ele foi botando aproximações sucessivas de reforço, o gato foi indo, foi indo, quando ele começou a fazer xixi. Mano, tem um bagulho que é perturbador, velho. Que é tipo aqueles tapetes que tu compra, que tem vários botão, tá ligado? Tipo, daí tu grava a tua voz, velho. Tá ligado? Tipo, e daí o cachorro, o gato vai lá e aperta. E daí, tipo... Só que eles começam a construir umas frases, mano. E daí tem um lá que eu vi no Instagram, assim. Mano, é absurdo, cara. O cachorro conversa com a dona, velho. Tá, mas ele ganha uma recompensa. Sim, ele foi treinado, ela ensina a treinar e tal. Não, mas ali, depois que tá mapeado tudo, assim, tipo... Poodle é a raça mais inteligente. É Poodle em primeiro lugar, Border Collie, depois Pastor Alemão. Tá ligado? Sei lá como é que os caras ferem, né? Mas é um Poodle, irmão. Irmão, eu assisto aquela porra, cara. É tipo, absurdo, cara. Eles constroem umas frases muito complexas. Ele conversa com a pessoa, cara. E ele não tá ganhando reforço. Ele tá, tipo, literalmente... Ele fala, tipo, ah, hoje quero passear no parque. Ou, tipo, tem um estranho na janela lá fora, não sei o quê. Manda umas paradas assim, ó, velho. E eu assisto aquela porra... É perturbador, velho? É, cara. É perturbador? O comportamento animal é muito falante. A gente falou dos corvos aqui, né, cara? Não, os corvos tá louco, velho. É, meu. É legal. O camundongo também, cara. Camundongo é o bichinho mais perto, cara. Camundongo é... Mas gato me dá agonia, velho. Gato só faz as mesmas coisas, velho. Tipo, o gato é... O gato não tem livre-arbítrio. É aquele do monarca, aquela vez. Ô, tá louco, mano. O gato, ele ia lá, pá, subia na mesa, vinha aqui, ganhava carinho, parava lá, voltava. Ele fez isso 200 vezes, cara. Ô, que raiva. Gato não tem livre-arbítrio. Gato é o que menos tem livre-arbítrio. Gato é o que menos tem livre-arbítrio. Os cachorros são mais... Cara, e quando você vai ver, velho, esses malucos, cara... Tipo assim, é muito difícil, meu, porque... Existem várias camadas que a gente tem que vencer pra conseguir compreender o que, por exemplo, o Darwin e o Skinner falavam. E aqui, vamos partir do pressuposto que ninguém acha que é zoei, é mentira e tal. Mas porque tem a galera que não acredita na teoria da evolução dessas espécies, pô. Galera mais religiosa não acredita, né? Acho que foi Deus que fez o... Mas não tem um papo de que falta o elo perdido lá, o... Fóssil perdido. Fóssil perdido do ancestral comum. Isso aí é pira. Não, tem muita prova já. Isso aí é pira do filme do Código da Vinci. Não, muito trânsito. Isso já tá bem esquematizado. A teoria do... E chama... Ah, mas é só uma teoria. Não, é que a teoria é um alto grau de, tipo, teoria da relatividade. É uma teoria que... Teoria não é o nome do senso comum, né? A teoria significa que já foi testada e validada. E a do Darwin, meu, é... Fóssil, registro, bactéria, molécula. Em vários níveis já foi confirmado que a evolução das espécies... O nível deve ser muito pica, pô. É muito foda, cara. E dá pra ver a preocupação dele escrevendo. Ele se preocupou, cara. De tentar não ser queimado vivo, tá ligado? Ele se preocupou, cara. Não sei o que, as evidências indicam, ele... Porque imagina, velho. O Skinner, quando botou... Porque pensa assim, ó. O Darwin, ele tirou do ser humano a ideia de criação via um deus. E o Skinner tirou a ideia de você ter livre-arbítrio. Os dois ceifaram... Tudo o que a gente tinha. Tudo. Eu acho que eu não gostei. Cara, a sua mãe pata foda, né, velho? Tava tão legal, esse cara vinha aí. E os dois falaram assim, cara, nós somos animais regidos pelo ambiente. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já esteve com psicólogo, espírita... Falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo... Tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groséria, velho. Dá uma olhada.